Lotus Bio Soluções, excelência em produtividade, oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Agrofinanças no ar. Hoje o mercado está para a espera do Copom, depois das seis da tarde. Hoje, amanhã sim, a situação vai ficar um pouco mais definida do ponto de vista dos investimentos em renda fixa. É bem possível que se as apostas forem mantidas, ou melhor dizendo, se as apostas se consolidarem, amanhã a renda fixa com os juros vai subir novamente. Hoje, até que o Tesouro Direto, por exemplo, está mais leve, está mais baixo, ainda que nos Estados Unidos, o título de 10 anos, o único que está sendo negociado no feriado de lá hoje, está subindo acima de 1%. Bom, e quais são as apostas no Copom? A maioria, a grande maioria, fala em manutenção da Selic em 10,50. E dentro dessa maioria, ainda há uma maioria que não acredita mais em cortes ao longo de 2024. Aquela Selic de um dígito já não existiria mais. Mas ainda há, como o Bank of America, que pensa na possibilidade até de um 0,25% de redução na reunião de hoje. Ou que pelo menos mais 0,25% até setembro. É difícil prever, até porque houve um certo alinhamento das falas dos membros do Copom desde a última reunião de maio. Todo mundo se lembra que o 5 a 4, que foi 5 votos do Banco Central bolsonarista, a favor de um corte de 0,25% e os 4 do Lula, os 4 votos de membros do Copom indicados pelo Lula, a favor de um corte maior. Desde então, houve uma certa unicidade de falas. O próprio Gabriel Galico, que foi o segundo homem do Haddad e que é cotado para substituir o Roberto Campos na presidência do Banco Central a partir de janeiro, também chegou até a ventar o pensamento de que realmente a inflação ainda dá sinais perigosos. Ao mesmo tempo, também os Estados Unidos não estão exatamente muito claros como que vai ficar a situação de lá. A grande surpresa seria, na melhor das odds ou no melhor do cenário, um corte de 0,25%, ou melhor, um corte de 0,25% E nos próximos dias, a gente vendo na ata do Banco Central, na ata da reunião, os membros falando a mesma língua, tendo um certo consenso na votação. É difícil, é difícil, até porque o presidente Lula, nos últimos dois, três dias, voltou à carga contra Roberto Campos. Então, dificilmente, se imagina que os quatro membros indicados pelo governo vão votar contra as expectativas do governo, ou seja, de segurar ainda mais as taxas. E ainda mais falando a mesma língua do Roberto Campos, que é o inimigo declarado pelo Lula. Então, o mercado, certamente, amanhã terá uma definição melhor. Bolsas caído, com certeza, se for mantido as taxas iguais às que são hoje, de 10,50. O dólar, mais uma vez, explodindo, como nos dois casos, tanto a Bolsa quanto o Ibovespa, hoje, vem se mostrando. E é a renda fixa, com a curva de juros, novamente, atraindo o investidor. Por hora é só, amanhã nós estaremos de volta. Até lá! Um novo conceito em nutrição vegetal, que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil, mais produtividade. Lotus BioSoluções. Excelência em produtividade. E aí Obrigado.